Vamos retirar o interruptor de freio para realizar manutenção e alguns reparos nele. É só girar ele para cima e puxar e ele vai sair. Ele tem uma trava aqui para retirar o chicote. Aperta essa trava para dentro com alguma coisa. Depois que você aperta para dentro fica bem fácil de sair. Aí já sai e você vai abrir ele para fazer os reparos. Para abrir é fácil. Tem essa trava aqui nas laterais dele. São três. Aí você puxa com cuidado para não quebrar e puxa ele. Estamos investigando aqui para ver se é o interruptor de freio que está causando uma parada brusca no carro. Vamos descobrir se realmente é isso que está causando a parada no carro. Parada brusca. Para de acelerar. Você vai andando e de repente para de acelerar. Você tenta acelerar e ele não acelera mais. Aí você desliga o carro. Depois que você desliga o carro. Passa aí dois, três segundos, um minuto. Você liga o carro normal. O carro pega e vai embora de novo como se nada tivesse acontecido. Vamos analisar agora esse interruptor e ver se realmente é ele que está com problema. Pelo menos ele não está muito bonito não. Olha só como está a haste dele. Muito ruim. Cheia de crosta. O outro do lado aí. Estava do mesmo jeito. Eu limpei agora. Limpa contato. Vou limpar o outro também. Olha como está a outra haste. Tudo muito sujo. Como se estivesse esquentando, não sei. Vamos dar dois pingos de solda assim. Um em um. Um pingo em um. Um pingo no outro. Para melhorar o contato. Agora com o multímetro na escala de continuidade nós vamos testar as conexões. Se elas estão interligadas uma na outra. Agora vamos testar aqui a continuidade dos terminais. Quando o freio não está pressionado esses dois tem que ter continuidade. E aí quando eu pressiono o pedal do freio. Agora esse que não estava tendo continuidade com esse passa a ter ao pressionar o pedal. E quando o pedal está pressionado esse aqui que estava tendo continuidade. Quando o pedal estava solto. Não pode ter agora porque o pedal está pressionado. Então um desses são os contatos que se comunicam com as luzes de freio. E os contatos que se comunicam com a injeção eletrônica. Quando eu solto o pedal. Ela sobe. E fecha contato com esses dois aqui. Informando para a central. E eu soltei o pedal. O que está acontecendo? Quando eu pressiono o pedal. Às vezes. Ele continua como se eu tivesse pressionado. O pedal. E o carro perde a aceleração. Aqui. Muito bem. Aqui está. Foi colocada a solda. Montado. As conexões no lugar. Agora vamos colocar uma mola que vem aqui dentro. Nesse buraco aqui. Pronto. Aqui está a mola. Que vai nesse local. As conexões todas no local. As conexões todas no local. Aí. Ela já tem um jeito certinho de encaixar cada um. Da direita para a esquerda. Um, duas, três e a quarta. Prontinho. Montado. Desconexando aqui. ж�. Queira que resta. Numas bem irás. Jair que lại pantalladas vão esagar. Mas enfim. Mais enfim. Cheg. Irving de miga o pincar.